Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E nesta noite nós teremos o famoso 3 em 1, né? Três atrações em uma só, que é a reinauguração do rol de atendimento da Sobral Net, o lançamento do plano de fibra ótica e também 19 anos desde a empresa Genuinamente Sobral. Nós convidamos para vir um pouco mais na frente aqui o prefeito Sobral, Sr. Bebeu Arruda. O vereador, presidente Zezão, José Crisóstomo. O Paulo, que está representando. O Paulo, que está representando. Vou virar um pouco tempo mais cedo aqui. O Adriano Marques, que é sojo da Sobral Net. E ele que já foi puxado, agarrado, agraciado, beijado, Mário Macedo. Nosso grande amigo, o Mário Macedo. E já que falamos sobre esses três eventos em um só, nesta noite, ninguém é melhor do que ele para dissertar para a gente. De fato, né? Antes que eu esqueça, o vice-prefeito Carlos Hilton. E também a secretária Daniela Costa. Por favor. O Mário vai falar para a gente, né? Tentar falar em poucas palavras. Desses 19 anos de desafio de tecnologia em Sobral. Trazer a boa nova da fibra ótica para a gente. Que coisa maravilhosa. E também falar sobre esse rol de atendimento da Sobral Net. Que, entre outras coisas, na contramão, inclusive do mundo, é onde você pode falar com atendimento cara a cara. Com vocês, meu amigo Mário Macedo. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer profundamente a todas as pessoas que estão aqui. A gente sabe o quanto as pessoas que estão aqui têm uma boa relação com a gente. O quanto a gente gosta. O quanto isso é uma troca maravilhosa. E me deixa muito feliz esse volume de pessoas aqui presentes. Bom, eu queria, assim, só recapular o que o Moutinho já falou. Aqui, na verdade, são três momentos. O primeiro momento que é essa reinauguração que a gente vai já oficializar desse espaço de atendimento do rol de atendimento de crise da Sobral Net. Um espaço com mais conforto, com os animais da gadava. Enfim, mostrando a evolução do nosso momento. No outro momento, nós estamos também comemorando 19 anos de empresa. 19 anos de empresa de tecnologia, se a gente for falar do que a gente trabalhou lá no princípio, vai parecer piada nos dias de hoje. Mas, para resumir essa história toda, o Adriano, que está aqui presente, o Adriano ingressou nesse negócio junto com a gente, quando o negócio estava meio dificultoso. A Sobral Net aqui, assim, ela existe desde 96, para dar um rápido histórico. Em 94, a internet chegou comercialmente no Brasil. Então, assim, nós temos 19 anos de empresa e a internet está no Brasil há 20 anos. Então, mostra que a gente foi pioneiro desde o princípio. Na verdade, o pioneiro principal da Sobral Net foi o Sérgio Luiz Donato da Prota, o Filição da Opleste, que é dono do prédio, inclusive. Há que ser lembrado, é sério. No segundo momento, ele vendeu a Sobral Net como sabe o ponte, que também merece ser lembrado, também teve uma participação, a gente também é muito grato. E foi de quem a gente comprou, efetivamente, a Sobral Net no ano 2000. Então, 2000 para cá, a Sobral Net vem lutando com essas tecnologias. Agora, nós estamos passando por um momento que é extremamente drástico, que nós estamos mudando toda a tecnologia para investimento em fibra ótica. Fibra ótica, assim, o próprio nome já chama a atenção, né? Há um certo encanto pelo sistema fibra ótica. E fibra ótica permite, para ser também mais claro e tentar ser um pouco didático, ela permite que a gente, o nosso maior problema hoje, via rádio, é a velocidade que a gente consegue entregar ao cliente. Com a fibra ótica, esse limite fica infinito, fica sem limite. Tão sem limite que a gente consegue entregar, além de dados, de internet, a gente consegue entregar também TV e telefonia. É outra possibilidade, é outro mercado que se abre. Então, assim, a Sobral Net está entrando agora fortemente nisso. Outra referência também, o menor plano de velocidade que a gente vai oferecer nesse plano, já está oferecendo, já tem cerca de 800 clientes instalados em Sobral, é 5 MB. Então, 5 MB que no rádio era quase impossível entregar, é o menor plano que a gente entrega na fibra ótica. Então, assim, eu queria agradecer aqui a presença do prefeito meu, a secretária, o Dr. Paulo e os outros que estiveram aqui presentes, todos os nossos amigos, e passar a palavra para o nosso prefeito. Queria ouvir um pouco, e eu preciso agradecer o prefeito Sobral, especialmente porque nos concedeu, o Prodecon, através da Avenida Costa, também presente, com a possibilidade de a gente poder ampliar o nosso negócio. Então, assim, nós devemos pegar o terreno ali ao lado do fórum, atrás do fórum, deveríamos ampliar, estava como eu estou contando para ele aqui, que quando eu solicitei, e projetava ter, ao final do projeto, na implantação, lá do fórum, sempre 50 funcionários. Hoje nós já temos 55 funcionários. Projetamos agora, eu vou dar para 100, quando nós migrarmos para lá. Obrigado.